Olá pessoal, meu nome é Bruno Fialho, sou atleta do Taekwondo Olímpico e da Marinha. Eu lutei agora os Jogos Abertos em São Caetano, pela cidade de Santo André. Lá eu ganhei a primeira luta. O placar é uma boa experiência, 8 a 1. Nessa luta eu não fui tão bem, perdi para o atleta de São Caetano, o Márcio. E de lá eu voltei para o Rio, peguei meu ala e fui para Londrina para a seletiva nacional aberta. E lá eu consegui a classificação, vencer a primeira luta. O placar eu não lembro, mas foi bem elástico, eu lutei bem. E a segunda luta foi um pouco mais apertada, mas eu lutei bem também. Foi 11 a 7 a segunda luta. Aí eu consegui a vaga, na final eu me preservei, eu estava com o dedo machucado, preferi não lutar. O outro atleta cedeu e eu ainda fiquei com o primeiro lugar. Agora treinar forte para a seletiva de dezembro. Minha expectativa é classificar para janeiro. E se Deus quiser tudo é certo, entrar para a seleção. Um abraço aí pessoal. Um abraço aí para a galera do site, para a galera toda do Rio de Janeiro e para todo mundo aí que está aí no site. Porço por você. Obrigado.